Náutico! 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 Náutico de coração, certo gente? Um abraço e até mais! Náutico de coração, tempero bom pra esse caldeirão! Náutico de coração, essa é a rádio, esse é o canal! Timbu, 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 Timbu! Timbu, 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 Timbu! Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu, programa Náutico, de coração! Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva! Náutico! Náutico!